A Justiça Federal concede liminar que beneficia o deputado do PT do Ceará, José Nobre Guimarães, no processo que ficou conhecido como o escândalo dos dólares na cueca. José Nobre é irmão do ex-presidente do PT, o outro José, o Genuíno. O escândalo começou com a prisão em São Paulo de José Adalberto Vieira, flagrado com 100 mil dólares na cueca, quando tentava embarcar com destino a Fortaleza. Outros 200 mil reais estavam na bolsa do ex-assessor, que trabalhava para o deputado petista. O dinheiro seria destinado a pagamento de propinas.